Música Penetelho difícil do combate ao movimento ilegal e à fronteira Tamba questão necessidade básica Comandante em terreno Unidade de Patrulhamento Fronteira Superintendente e assistente Carlos Moniz Maia Teten Polícia Unidade de Patrulhamento Fronteira Sussarato combate ao movimento ilegal e à fronteira Tamba comunidade na BRLA Bessig Fronteira Depende de passação necessidade básica A rucinação vizinha em Indonésia Trinta e quatro pessoas E também semana que eu estou com a gente Continua a cair na atividade ilegal E a sua é cair cigarro motorizado Depois a Maliana é cair Não é? E também colocando-se em efetivo A atividade ilegal é difícil Não é difícil Não é difícil Tamba necessidade Loro-loro Né? Não é difícil Tamba distância Usilin linha fronteira Atubah energia E com a Kelly Não é, não é? Não é? Não é? Não é difícil Com o dólar Tão mais distância, preços são entre nação origem ou nação timor-leste, não vemos diferente depois, depois distância, então continuou a atividade ilegal. Depois, se tem a cultura, balão, ele é Timor, balão, ele é em Sore, e a cultura é Timor, eles dizem que não tem que mais, então, agora estamos aqui, não é, contribui, então continua a atividade ilegal, não é ultrapassar a linha fronteira ilegal. Antes, né, comandante-geral Penetelho, comissário-geral Andrique da Costa, coloca-te a membro polícia na entoloreção-rat, olha a força de segurança e a linha fronteira, ato combate a transação ilegal CIRAM. João Carlos, Tito Silva, ZMN.